Faltam 100 dias para os 200 anos da independência do Brasil. O governo tem agenda de atividades para relembrar a trajetória do nosso país nesse período. E para falar sobre esse marco na nossa história, vamos ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga. Oi Cláudia, bom dia para você. Bom dia Renata, bom dia a todos. Eu estou aqui no Paço Imperial, esse palácio que foi construído no século XVIII e palco de importantes acontecimentos da história do Brasil. Aqui foi sede na época do Brasil, sede administrativa do governo na época do Brasil Colônia e também depois em 1808 com a chegada de Dom João VI e da família real aqui ao Rio de Janeiro. Foi aqui nesse palácio que ocorreu um importante episódio da independência do Brasil, o dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822, quando Dom Pedro I, em uma dessas sacadas, anunciou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam sua volta a Portugal. Foi aí que ele disse a célebre frase, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo o que fico. Meses depois, no dia 7 de setembro de 1822, ele declarou a independência do Brasil de Portugal. Nesse ano de bicentenário da independência do Brasil, o governo federal preparou uma série de iniciativas e atividades, como lançamento de publicações, incentivo à arte sobre o assunto e a reinauguração do Museu do Ipiranga em São Paulo. Aqui na EBC Empresa Brasil de Comunicação, preparamos uma cobertura especial sobre esse assunto. Confira agora na reportagem. 7 de setembro, uma data tradicional do calendário dos brasileiros. Marco da independência do país, a data tem sempre grande espaço nos veículos da empresa Brasil de Comunicação. Há anos fazendo essa cobertura jornalística, a EBC leva conteúdo de qualidade em tempo real para os ouvintes da Rádio Nacional, leitores da Agência Brasil e para os telespectadores da TV Brasil. E aqui na TV Brasil, você comemora com a gente o dia da pátria, do nosso povo e de tudo o que construímos nesses quase 200 anos de independência. A exibição do desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios é sempre feita ao vivo pela TV Brasil, com programas especiais que contam com a participação de convidados e do nosso time de repórteres nos diversos pontos do evento, nós levamos para você todas as informações e curiosidades do 7 de setembro. A transmissão é feita na íntegra e o telespectador pode acompanhar e ver imagens as informações exclusivas de tudo o que acontece desde a saída do Presidente da República do Palácio da Alvorada até o final do desfile, nos diversos pontos ao longo da esplanada dos ministérios. Na TV Brasil, você vê com um toque especial pontos altos das apresentações. Um deles são as famosas e tradicionais acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. A mais de 500 quilômetros por hora, os pilotos fazem do céu de Brasília um verdadeiro palco de desenhos, sempre muito aguardados pelo público. E não foi só uma vez que nós mostramos imagens únicas, com câmeras instaladas do lado de dentro das aeronaves. Com o público cativo fiel, nem o clima seco e quente característico dessa época do ano em Brasília costuma desanimar aqueles que gostam de prestigiar o desfile do 7 de setembro. E como não poderia deixar de ser, neste ano, quando o Brasil completa 200 anos de sua independência, dia, a EBC está preparando mais uma cobertura jornalística completa para que você não perca nada desta data, que diz tanto sobre a nossa história e tradição. Legenda Adriana Zanotto